O Louvorzão da 93 Pessoas de todas as idades e de várias partes do Rio de Janeiro compareceram ao maior show de música gospel do Brasil, como a Globo, a maior emissora de TV do país e uma das maiores do mundo, destacou em todos os seus telejornais. 150 mil pessoas encheram a praia de Copacabana para cantar e para orar. O Louvorzão é o maior festival de música gospel do Brasil. O show foi destaque também em outras emissoras de TV jornais e sites. Além de uma grande festa musical, o Louvorzão 93 imprimiu sua responsabilidade ambiental através da coleta seletiva de lixo destinada à reciclagem. O Louvorzão 93 surpreendeu com promoções inusitadas, no céu e no palco. E ainda emocionou a todos no seu grande finale com a participação mais do que especial do coral Gramaxinhos, cantando Raridade com Anderson Freire, um dos maiores cantores evangélicos do Brasil. O Louvorzão 93 é um case de sucesso e já acontece há mais de uma década. Uma maratona musical com mais de 30 artistas e bandas onde sua marca tem destaque. A Facilite tem orgulho de participar desses projetos que engrandecem o nome de Deus. E quem tem Facilite está tranquilo. Eu gostaria de estar sempre com o Louvorzão. Não só como prefeitura do Rio, mas se eu fosse uma empresa privada, eu gostaria de colocar a minha marca. E o retorno que a gente teve dos moradores de Copacabana foi fantástico para o Louvorzão. Alguns outros eventos têm muito barulho, muito mútuo Louvorzão. Eles querem que a gente faça novamente lá todos os anos. Então a gente ficou muito feliz em poder realizar o Louvorzão para a cidade, não só para as pessoas que foram ao evento, mas para a cidade como um todo. Primeiramente, eu agradeço a Deus pela parceria, né? Estamos aqui juntos. Foi muito bom e gratificante tanto para mim, eu acho também para 93. O Louvorzão é um projeto da 93FM, uma das rádios mais ouvidas do Rio de Janeiro, com 24 anos de história de ações bem-sucedidas. Com mais de um milhão de ouvintes, mês e um poder de mobilização sem igual, a 93FM é o veículo ideal para ser incluído no seu plano de mídia. Nosso ano já está terminando e 2017 promete. Fique com a gente, e tem um ano surpreendente. 93FM, mais que uma rádio, um canal com o projeto ideal para a necessidade de seu produto. Eu digo nove, eu digo três, eu digo noventa e três, F-E-M-E-Z. F-E-M-E! F-E-Z! F-E-M-E!